Música Como prata reluzindo uma nova aurora virão de espontar E as faças e as surgindo com a maior razão de farla américa Ítalos com férias, cortando vales e subindo serras Sonhavam com a liberdade, com suas famílias, nova pátria e terra Azul do sul é o céu deste chão Vermelho é o sangue bravo da gente E perde a vida entre as matas Passe, bate forte o meu coração